Oi gente, conheça agora quem mudou de vida no último domingo no Super Minas. Oi gente, eu sou a Dayana daqui de Itamogi, estou dividindo 8 mil reais. Sou o Denis aqui de Muzaninha, estou dividindo 8 mil reais. Sou o José Donizete aqui de Guaxupé, estou ganhando um ano de supermercado de Super Minas, cara. Esse aqui é o Sr. João de Campo Belo que ganhou dois anos de salário. O Sr. Evandro de Cavalhope ganhou a casa. Super Minas com você, junto a gente faz mais. O Sr. Evandro de Cavalhope